Melhor para a defesa do ABC. E aí uma entrada mais forte. De novo. Rapaz, o Jadson foi na bola, mas só acertou o Fábio Lima. E acertou. A passagem vem à cabine do VAR. E ao vermelho. De novo, você vê a falta do Jadson. Ele chamou o Jadson, que parece que já percebeu que vai ser expulso. Mas depois de analisar as imagens, optou pelo cartão vermelho e mais uma vez, um lance que realmente colocou o Fábio Lima em risco, o Fábio Júnior. A bola já tinha praticamente passado.